Música Hoje é dia 28 de junho de 2011 Estamos na cabanha Olhar Negra em Bom Jesus São exatamente 8 horas e 30 minutos da manhã A temperatura é de 0 graus Mas a sensação térmica é de menos 6 graus Estamos diante de uma tropa de potros Entre 8 e 10 meses de idade Mas sem apartados Nesta manhã de geada Eles pastam e caminham tranquilamente no campo Mostrando toda a rusticidade E a naturalidade com que o cavalo crioulo Adapte-se a qualquer ambiente Música Eu de a cavalo Que galhardia Até a sombra Me dá bom dia Tigre pros machos Sem ser vendia Gatinho manso Presta as gurias Morena linda Não faz assim Sai na janela E olha pra mim Morena linda Não faz assim Sai na janela E olha pra mim Música 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 Música